O circuito de segurança de uma automecânica registrou o acidente na Avenida Sergipe, em Campinas. Era 7h50 da manhã, trânsito movimentado. O carro preto passa e para, para entrar à esquerda, na rua Perimetral. Logo na sequência, a vítima, numa motocicleta, aparece cortando todos os veículos pela contramão. Ele bate na lateral do carro e é arremessado na parede. A vítima, que tinha 21 anos, morreu na hora. O condutor do veículo trabalha como motorista de aplicativo e estava finalizando uma corrida quando o acidente aconteceu. Nem o motorista, nem o passageiro tiveram ferimentos. Uma equipe da delegacia que investiga crimes de trânsito esteve no local para coletar os vestígios. O motorista fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo.